Coloca aí pra mim no ar, esses vídeos aí que chegaram agora da cidade de Marcolândia, onde um caminhão, se eu não me engano, carregado de cimento, ele veio a tombar. Olha aí, ó, coloca aí. Virou agora, 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 carreta aqui no... finalizando a curva do S. Virou agora, agora mesmo. Eu vi a bicha tombando lá de cima. Eita, virou do lado do homem, querido. Não sobrou nada, não. Graças a Deus, um livramento. Cinco segundos antes, tinha bombado em cima de outro carro. Do meu, Deus o livre. Olha o fogo aí. Coloca o outro da sequência, Fabrício, por favor, meu irmão. Aí é um caminhão, uma carga de cimento, coloca, dá play. Oi, Messinha, ó. Foi agora, agora, agora mesmo aqui, ó, na subida de Marcolândia, chegando em Mar... Tá ligado? Pra chegar em Marcolândia aqui, ó, Francisco Márcio, ó, os caras tentando tirar o cabo lá de dentro, ó. Tá ligado? Ó o tanto de cimento aí, ó. Cimento. Parece que é lá de Araripina. Tá ligado? Ó. Tá ligado? Acaba tentando tirar o cabo lá de dentro, ó. Aí é na entrada da cidade de Marcolândia, gente. É sul do estado, né, Ed Marcolândia? Na entrada da cidade de Marcolândia, tem uma curva que eles denominam Curva do S. E foi justamente nessa curva onde essa carreta carregada de cimento veio a tombar, minha gente. Até agora, não tem-se notícias de que tenha morrido alguém, mas como vocês viram aí, estão tentando resgatar o motorista dessa carreta. Olha aí, gente, ó. Vai. Aqui, ó, na subida de Marcolândia, chegando em Mar... Tá ligado? Pra chegar em Marcolândia aqui, ó, Francisco Márcio, ó, os caras tentando tirar o cabo lá de dentro, ó. Tá ligado? Ó o tanto de cimento aí, ó. Cimento. Parece que é lá de Araripina. Tá ligado? Ó. Olha aí, gente, ó, o motorista perdeu o controle. Fazendo com que a carreta tombasse. Com impacto, as barreiras de proteção da carga foram rompidas, provocando aí a queda de centenas de sacos. Rapaz, aqui tá dizendo que é farinha, viu? Viu? O que deixou o trânsito parcialmente bloqueado, viu, gente? Aí foi na cidade de Marcolândia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e do SAMU. E o corpo de bombeiros foram acionados rapidamente e atuaram em conjunto para controlar a situação e socorrer o motorista, que ainda estava preso nas ferragens. Obrigado aí, meu amigo Carlos Web, viu, meu irmão? E o corpo de bombeiros foram acionados rapidamente e atuaram em conjunto para o motorista, que ainda estava preso nas ferragensas, 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 que ainda estava preso nas ferragensas. Obrigado.